Sim, acendi teu coração Jesus, quero ouvir teu desfilar Te atorforo, eu comi minha fé E te adorar Jesus, te pede o pó que me alimenta O velho vinho que desceu do céu E agradecer o vinho, coração Com teu amor Abaça-me, abaça-me Cura-me, cura-me Cura-me, cura-me Cura-me, cura-me Cura-me, cura-me Cura-me, cura-me, cura-me Cura-me, cura-me Cura-me, cura-me Cura-me, cura-me Cura-me, cura-me Eu não amo o que eu tô Acosta de brindade, Acosta de brindade, Cura da brindade, Cura da brindade, Cunjude e brindade, Cunjude e brindade, Cora da brindade, Cora da brindade, Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.